Alexandre, o senhor da guerra, até 330 a.C. já tinha tomado da Grécia até o Egito. Conheceremos neste episódio a batalha de Galgamela e as armas do exército grego e persa no conflito decisivo entre Alexandre e Dario III. Bem-vindo ao canal Observatório 7, nossa forma única de abordar sete saberes, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, filosofia, ciência, teologia e arte. Curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações para ser avisado dos próximos vídeos desta série e confira em playlists deste canal outros assuntos de seu interesse. Abaixo do título, nossa bibliografia e lembre-se que usamos livremente da reinterpretação de imagens fora de seu contexto original apenas para ilustrar nossa própria narrativa. O vídeo a seguir é parte da proposta de diálogo interdisciplinar do nosso canal e está repleto de generalizações e simplificações. Cada passo de Alexandre era como num tabuleiro de guerra. Ao entrar no Egito, o celeiro do Nilo, Alexandre foi recebido como libertador pelos nativos que odiavam os persas e o coroaram seu faraó. Alexandre escolheu um pequeno porto de uma vila de pescadores para construir uma cidade grega que se tornaria a próxima capital do Egito e combinaria da herança da sabedoria milenar egípcia com a florescente filosofia helênica para se tornar a capital cultural do mundo. Foi ali também que se formou a maior colônia judaica fora da Judéia que daria origem a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento Hebreu. Alexandria representaria o encontro de muitos mundos e isso era o helenismo em essência, tal como Alexandre sonhava. Poucos meses depois de fundar Alexandria, Alexandre deixou o Egito para nunca mais voltar em vida para aquele país. Abastecidos, os gregos partiram até 331 a.C. para a Síria cruzaram o rio Tigre no norte da Mesopotâmia onde Dario III o esperava na planície de Galgamela nome que significa a Casa do Camelo. Estima-se o exército de Dario em 250 mil homens cinco para cada grego. A formação persa começava pela cavalaria recrutada de todo o império como os Medos, os Bactrianos e os maiores cavaleiros do mundo, os Citas e suas várias tribos descendentes dos antigos domadores de cavalos na Ásia Central pré-histórica. Também havia entre eles carruagens de combate que lembravam a antiga Síria disparando flechas, dardos mas estas com uma inovação rodas armadas com lâminas giratórias em forma de foice que decepavam as pernas de homens e cavalos que não tivessem conseguido atropelar frontalmente. Havia também cerca de 15 elefantes de combate vindos direto da Índia e cavaleiros indianos. Os imortais persas eram uma infantaria pesada de 10 mil homens armados com escudos de vime cobertos de couro lanças curtas, espadas curtas ou adagas machadinhas, fundas, arcos e flechas e uma armadura de escamas. Na formação de batalha Dario e os nobres ficavam ao centro tendo sua elite ao redor os elefantes de guerra na frente e na frente desses uma horda de bigas no flanco direito estavam os guerreiros da Síria o do Golfo Pérsico e mais 100 bigas obviamente arqueiros sempre foram elementares para os persas e eles eram tanto infantes quanto cavaleiros 10 mil lanceiros seguidos de 30 mil soldados e 400 mil cavaleiros reais armados com lanças e machados eram servidos por 600 mulas e 300 camelos que levavam o tesouro do rei o que se estima que equivaleria hoje a 3 bilhões de dólares dizem que por 3 vezes Dario III tentou negociar com Alexandre sendo na terceira uma oferta para governarem juntos e ainda indenizar Alexandre com todo o tesouro mas o Macedônio recusou alegando que como não há dois sóis não haveria dois reis na Ásia o exército grego também combinava várias nações e era o resultado de um longo aperfeiçoamento bélico 40 mil homens marchavam na falange uma formação de lanceiros com escudos que começou na era clássica com os espartanos e atenienses mas que Felipe, pai de Alexandre havia feito modificações as armaduras e capacetes eram variados e dependiam muito das condições financeiras do combatente o mais popular era o capacete tráceo que em metal imitava o tocado frígio inclusive usado pelas tropas persas mas que na versão helênica era em metal e tinha em alguns casos protetores de bochecha e queixo feitos para dar uma aparência máscula e amedrontadora havia ainda o capacete ático que da Grécia foi para a Itália e influenciou Roma o antigo capacete calcidiano parece ter dado vez ao capacete coríntio típico do período clássico mas que deu lugar a outros modelos mais abertos como o ilírio e o pilos principalmente os homens do fronte usavam caneleiras de metal para proteger dos ataques baixos a falange marchava com as sarissas lanças longas de 6,6 quilos e 6 metros de comprimento tendo pontas duplas que eram transportadas desmontadas em duas partes eles eram seguidos ainda pelos os escravos que carregavam todos os equipamentos e reabastecimento dos soldados toda a armadura do falangista pesava cerca de 18 quilos o que era 4,5 quilos mais leve que o antigo oplita grego as 5 primeiras linhas apontavam as lanças para frente enquanto as demais fileiras seguravam as lanças em 45 graus para desviar flechas e repor as lanças da frente quando fossem perdidas a lateral da falange era seu ponto fraco então, além da cavalaria era protegida pelos hipaspistas que protegiam o flanco direito da falange estes escudeiros podiam estar armados como os oplitas com escudos pesados para proteger o ponto mais vulnerável da falange os tipos de escudo grego ilustram perfeitamente a evolução do soldado grego enquanto o oplita da era clássica romperia a falange o falangista macedônio estaria morto se rompesse a linha e sua vitória dependia da unidade das lanças e assim os escudos demonstram estas diferenças de operacionalidade o oplon ou aspis era um escudo grande e redondo de 7 quilos usado desde os antigos oplitas como os espartanos que colocavam sua letra lambda nele ou os atenienses que colocavam a coruja tebanos usavam uma esfinge ou a clava de Hércules sendo convexo foi utilizado para as mais diversas atividades desde macas para carregar os feridos a flutuador para passar equipamentos por cursos de água já o clípio era um escudo redondo mas mais leve para manobras de combate pessoal tendo um parafuso no meio com pontas afiadas o escudo boético era mais oval que o aspis e tinha um recorte em forma de C nos cantos para auxiliar as lanças nas estocadas enquanto na formação de falange o tirios era um escudo grego oval e longo mais usado pelos povos da Ásia Menor popularizado entre os gregos só depois do terceiro século antes de Cristo o peutastes era um escudo em forma de meia lua que deu nome ao tipo de soldado da infantaria leve de Alexandre originários da Trácia e da Paionia que agiam como escaramuçadores capazes de jogar lanças ou defender posições diversas se movimentando rapidamente entre os flancos e a retaguarda ou ainda como atiradores de dardos na vanguarda o peutastes era um feito de vime e coberto de couro e o formato permitia ao soldado colocá-lo rapidamente nas costas sem lhe roubar os movimentos do pescoço e fugir com velocidade manobrando seu campo de visão para redefinir a sua posição eles podiam atacar oplitas ou os imortais e fugir sem serem alcançados muitas vezes a arte grega mostra os tráceos usando este escudo com olhos gigantes desenhados nele para distrair e intimidar o inimigo estes indômitos tráceos usavam um manto de couro e normalmente um chapéu de pele acompanhado de botas de couro já o escudo do falangista macedônio era redondo e muito pequeno cerca de 61 centímetros de diâmetro sua utilidade era apenas um reforço contra flechas ou para o combate corpo a corpo na verdade seu tamanho era para ser ajustado às costas ou no braço deixando o punho em movimentos livres já que os falangistas tinham que manejar uma lança de 6 metros de comprimento e precisavam das duas mãos a defesa individual do falangista era feita com chifos uma espada curta entre 60 e 30 centímetros com lâmina dupla também havia a macarraira herdeira das espadas micênicas de um único gome e a copis uma espada curva com peso na sua ponta preferida pela cavalaria montada grega em número de 7 mil que normalmente usava essa espada curva semelhante a falcata ibérica ou ao cucre nepalês a Alexandre liderava pessoalmente a frente de batalha com a cavalaria companheira era seu grupo de amigos de infância educados pelo filósofo Aristóteles que fazia um ataque de choque e formava a elite do rei eles eram chamados de etairoi os amigos do rei que gozavam de sua total confiança e podiam ser tanto nobres ou plebeus cada um levava uma xiston a lança de longo alcance usavam a couraça de músculos de bronze protegendo o corpo ou o linotórax uma armadura de linho reforçado e engrossado também usavam protetores de ombros elmos da beóssia que pareciam muito com um boné de bronze os pterúges formavam aquela saia defensiva de tiras de couro ou linho reforçado eram oito esquadrões sendo que Alexandre comandava 400 cavaleiros e outras duas divisões eram comandadas por Cleito, o Negro e Eféstion Alexandre cavalgava à frente de todos combatendo diretamente o inimigo numa formação em Cunha Parmênio, um veterano do tempo de Felipe II comandava a cavalaria da ala esquerda o mosaico de Alexandre é um piso romano datado de 100 antes de Cristo da casa de Fauno nas ruínas de Pompeia supostamente uma imitação de uma pintura grega do quarto século antes de Cristo ele retrata a batalha de Alexandre e Dario III que pode ter sido Issus ou Galgamela ele está sem capacete montando bucéfalo armado com uma espada na cintura e maneja um dardo com o qual transpassa um persa talvez um irmão do rei Dario que se sacrifica para salvar a vida do seu monarca que o lamenta mas é levado da batalha antes de ser alcançado por Alexandre Alexandre estava usando uma típica armadura macedônica com a égide de Medusa no peito um símbolo de que como perceu ele também dominar as forças místicas capazes de petrificar quem o fitasse desafiadoramente no mundo grego a égide era um conceito místico interpretado como a pele de um animal ou monstro que protegia o guerreiro que a usava algumas moedas antigas retratam Alexandre com um tocado de leão associando Alexandre a Hércules que se vestia com a égide do leão de Nemeia e esta pode ter sido a origem do costume de retratá-lo com o capacete de leão inclusive as lendas que surgiram em torno de seu capacete mas de tudo que se possa falar de Alexandre de seus defeitos, vícios ou crueldades ninguém pode negar que sua bravura em batalha inspirava os milhares que o seguiam e ele forjou a imagem do rei cavaleiro à frente do exército sempre o primeiro a partir em ataque e sempre seu exército forçando a batalha e ditando o ritmo dela sua típica estratégia e personalidade no campo de combate pode ser vista na batalha de Galgamela os dois exércitos avançaram com Dario favorecido pela planície da qual ele fez questão de mandar limpar até os arbustos para favorecer seus carros com lâminas mortais entretanto Alexandre atacou rapidamente levando sua cavalaria para a direita o que forçou Dario a mover a sua cavalaria para segurar Alexandre que vendo que poderia ser cercado atacou em menor número a tropa persa de frente com um bravura quase suicida quando Dario viu que a cavalaria deixou a falange sem proteção enviou as carruagens com foices contra a infantaria grega e suas paredes de lanças mas no último momento quando as bigas estavam para trucidar os gregos a falange bem treinada para este movimento fez o que nunca se imaginou que faria abriu e as bigas passaram no meio da infantaria que escondia arqueiros e lanceiros bem preparados o ponto fraco das bigas é que se um cavalo em alta velocidade fosse acertado mortalmente isso parava o carro inteiro e assim os carros de Dario foram aniquilados enquanto isso Alexandre ganhou o flanco direito e Dario moveu sua cavalaria para salvar o flanco o que criou uma brecha vista por Alexandre que aproveitou e manobrou rapidamente diretamente contra a posição de Dario a falange o seguiu e com uma linha persa rompida sem as carruagens e sem a cavalaria o desespero bateu nos persas e Dario fugiu mais uma vez mas o reino já estava perdido a batalha que definiu o próximo império a mandar no mundo estava decidida os persas bateram em retirada de forma desgovernada e foram sendo massacrados sistematicamente pelos gregos em menor número a genialidade militar de Alexandre é admirada e estudada até hoje por academias militares do mundo inteiro visionário ele aprimorou seu exército mostrando que a educação é o segredo para qualquer nação que queira liderar econômica ou militarmente populista ele não desconstruía os heróis mas se fazia um herói líder ele não podia pedir aos homens o que ele mesmo não fazia a pergunta que fica é qual é o limite da guerra uma nação tem o direito de defender suas fronteiras mas teria o direito de invadir países estranhos desconhecidos distantes escravizar estuprar e aniquilar quem se oponha será mesmo que eles eram fruto de seu tempo e não tinham consciência do sofrimento que infligiam contra inocentes em nome do enriquecimento o homem seja qual for sua cultura época ou crença incapaz realmente de perceber que outros estão sofrendo com os atos violentos que ele propicia será que nunca existe um caminho diferente do que a guerra o mundo estava começando a ver pela primeira vez de forma internacional e intercontinental o que a guerra podia fazer e cada vez percebia mais de que a força nunca era o bastante para garantir a paz Alexandre era um homem culto e sabia o que estava fazendo além do estudo filosófico foi uma pessoa que ainda jovem conheceu o mundo inteiro e povos com valores dos quais eram muito diferentes agora ele estava com o caminho livre partiu para realizar seu grande projeto chamado helenismo que conheceremos nos próximos episódios e tentaria fazer uma síntese de tudo que a humanidade produzira dentro da visão de mundo grega de todo a grega O que é isso?